O problema é que minha irmã tem um problema com o meu cunhado, ele bebia há 34 anos. Daí eu vim há um ano e meio atrás, eu vim aqui, um ano retrasado. Eu vim aqui e pedi, porque ela assista a novena Divino Pai Eterno todos os dias. Eu e ela fazemos uma oração. Daí eu vim aqui e trouxe uma foto dele. Eu cheguei lá para janeiro, agora janeiro, agora dois anos que eu não bebo mais nada. Não brigava não, mas ele bebia, ele perdia dinheiro, se machucava na rua, carro atropelava. Ele era muito sofrido. Ele era um bom homem, mas com a bebida, então estragava. Mas graças a Deus, com o milagre Divino Pai Eterno, hoje ele é um homem tanto, não é mais aquele Zezinho que bebia. Graças a Deus, com o milagre Divino Pai Eterno, hoje eu vim de novo trazer mais uns bons pedidos, um agradecimento dela aqui, porque ela pediu, eu vou, então eu não posso ir, você leva para mim, eu trouxe. Há 34 anos, ele bebendo, fizemos de tudo, levamos no médico, fizemos de tudo, não largou. O milagre do ano é pedir, se você não vem, vem do Pai Eterno, ele largou de beber, dois anos. Graças a Deus, uma benção de Deus. Amém. Amém. 55 Cáceca. Amém. Amém. Mai. ji.